Azeite 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 Som de borboleta, escrita giz na tabuleta Mó, mó, mó Frango com quiabo, um cabrito temperado É de se ajoelhar No caldo do ensopado, um lagarto fatiado É de fazer chorar Deu muitos corações no pirajá das ilusões Lamas e Luís Adonis nos piés, mingi baiado de pastéis Sou feliz Acete no ginó, pimenta fresca no bombom A apeteira no pão, dão de maluco É do do pirão, uma curvinha no mazulão É feijoada, resilião do sábado No sinal brasileira, no domingo e quarta-feira E também tem um camarão Pra aboborar Depois se apaixonar pela batida do lugar Ah, melhor É som de borboleta, escrita giz na tabuleta Mó, mó, mó Frango com quiabo, um cabrito temperado É de se ajoelhar No campo do ensopado, um lagarto fatiado É de fazer chorar Deu muitos corações no pirajá das ilusões Lamas e Luís Adonis nos piés, mingi baiado de pastéis Sou feliz Sou feliz Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Feito com coradas, caprichadas, malaguetas Vem ser fim Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Virada paulista Uma isca lisboeta Vem ser fim Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir E firma o passado com dois ovos na manteiga Vem ser fim Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Duzes de sardinhas, caranguejos, caranguejas Vem ser fim Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Pra finalizar, aceito a dica do jaguar Bom por mim Deixo o cardápio aí